Lugar Finito No soluço do choro contido, é o coração teimando bater, que a menos seria se não pudesse sofrer. Ai senhora minha mente ousasse esquecer, se num estalo perdesse a razão com um indivíduo louco, interno de um hospício. Mas sangra a alma o que o corpo não quer saber. E na enorme correnteza de pensamentos que toma conta de todo o evento, intensificando o sonho quimera da paz encantada. Que é de ela, onde se encontra, que mesmo achada estará maculada a cicatriz indefensável desse lugar finito. Aqui choramos, sempre saudosos. Vidas extintas, casa do não viver. Cinzas do passado, onde todos nós teremos ou haveremos de ser. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL